O que você vai querer? Um misto quente. Um misto quente? E um suco de laranja, por favor. O que você vai querer? Bom, seguinte, vem o igual dele aí, só que o meu no capricho. Um misto quente, um capricho e um suco de laranja. Isto. Só um minutinho, gente. Passando bem quentinho agora. Pediu igual o meu, o que que o meu tá desse tamanho? É que no caso dele, aqui, ele pediu no capricho. Tá. E qual o valor dos dois? É a mesma coisa? Ah, você já quer saber o valor? Isso. Não, o que dá oito. E o meu? O seu também vai dar oito. Oito reais? É, oito reais também. Tem alguma coisa errada aí? Não. Como é que eu vou pagar o mesmo preço com uma coisa aqui? A metade do dele é o do meu. Mas eu não sei como é que tá o teu estômago, da sua fome. E você sabe o estômago dele, então? Ah, se ele já pediram um capricho, é porque ele tá com fome. Meu filho, você tem que entender assim. Eu não entendo a fome de cada um. Olha o suco de laranja do cara. E olha o meu suco. Caprichado. É que eu pedi num capricho, amigo. O que que é isso? Isso não existe. Obrigado. Obrigado, senhor. Poisão? E ele pedimos a mesma coisa, o dele é bem maior. Ah, o refrigerante também. Ele pediu a mesma coisa que você. Isso. Só que tem a palavra mágica que ele usou. No capricho. Ah, é brincadeira. Você só pode estar louco, né? Não, porque assim, cada um pede pelo tamanho do estômago. E aí, quando você tá num regiminho, você pediu só o tradicional. E ele, como tá com muita fome, pediu caprichado. Você só pode estar brincando. Não, é verdade. Ah, claro que não. Se é o mesmo lanche, vou pagar o mesmo preço. Por quê? Essa diferença é só por causa de uma palavra? É. Ah, brincadeira. Peraí, ó, caprichado. Não, eu quero um igual ao dele. Você quer um igual ao dele? Igual ao dele. Você vai comer dois? Não, eu vou comer só um. Porque ele vai cobrar dois? Não, eu não vou pagar dois. De jeito nenhum. Aqui, minha querida. Mais um. Eu não quero nada. Você só pode ser louco. Olha, mas você veio num lugar que pede dois lanches e vai falar que eu não quero mais nada? Não, eu não quero. Você só pode estar ficando louco. Não, foi o que você pediu. Ei, vai lá. Oi? Pega a sala que é essa aí. Seu suco. Seu suco. O que mais? Pega a sala que é essa aí. Como assim, palhaçada? Ah, tá me tirando? Não, por quê? Pô, isso aqui é mini pão, velho. Mini lanche, mano. O que você pediu? Um pau-ru. Você acha que eu vou comer um negócio desse aqui? Olha a palhaçada que você fez aí. Não, palhaçada não. Calma lá, vamos conversar. Quando você fez o pedido, você pediu o quê? O mesmo que o dele, só que o meu no capricho. Caprichei. Vai pra você pedir? Ele pediu no capricho, eu caprichei. Qual a sua obrigação é servir bem todos os clientes, velho? Eu te maltratei? Eu te xinguei alguma coisa? Não precisa xingar. Amigão, não põe no rolo, não, pô. Não põe. Você tá vendo? O negócio tá errado, você tá fazendo negócio aí, mãe. Não, mas eu vi que você foi meio trouxa na hora de fazer o pedido, mas eu, pô. Você espera. Ah, eu pedi no capricho. Sabe o que você falou? Eu não tô reclamando, é você que tá. A obrigação do cara não é distinguir eu e você, velho. É seguir todo mundo em paz, nossa. Agora eu não quero pegar mais correndo, não, tchau. Não, mas pera, meu amigo. Eu só te fazer uma pergunta, tá rapidinho. Vem cá, meu amigo. Vamos conversar aqui, rapaz.